Assassino confesso do sogro, o ex-servidor público Felipe Gabriel quebra o silêncio e fala muito durante o depoimento. Vamos atualizar esse caso, as investigações agora ao vivo com Rosane Ferraz na porta da Delegacia de Homicídios. Boa tarde pra você, Rosane. Boa tarde, Luciana. Sim, Felipe Gabriel foi ouvido aí por quatro horas aqui na Delegacia de Homicídios na tarde de ontem. Ele continua preso aqui na Delegacia de Capturas mesmo depois desses interrogatórios. E o só interrogatório aqui da DIH durou duas horas e foi sobre aí o crime contra o ex-sogro, o seu João do Rosário. O outro interrogatório de duas horas também foi conduzido pela Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia em relação à violência doméstica contra a filha do seu João, a Ianca, né? Houve uma denúncia na Deã por ameaça que culminou com a violência doméstica, viu? O depoimento com o delegado Raniel, desse depoimento com o delegado Raniel, que conduz o inquérito no caso da morte do seu João do Rosário, o delegado disse que Felipe Gabriel confessou o crime e respondeu todas as perguntas feitas pelo policial, viu? E outra informação da Polícia Civil é que a arma utilizada e que foi apreendida está cadastrada mesmo no nome de Felipe Gabriel. Ele confirmou todos os fatos ocorridos, então, no sábado, a questão da discussão, do disparo de arma de fogo na casa da vítima do seu João do Rosário. O carro utilizado foi aquele palio que a gente acompanhou durante todas as reportagens, que estavam no nome de uma revenda, já que o dele estava sendo consertado, né? Após o crime, ele também confirma que escondeu, sim, a arma na cozinha da casa de parentes, onde estava no conjunto Riviera, aqui em Goiânia. Outro ponto desse interrogatório, ainda segundo consta aí na assessoria de imprensa da Polícia Civil, é que a motivação foi realmente o registro da ocorrência contra ele pelo ex-sogro, e isso também ele teria deixado claro aí nesse interrogatório de ontem, viu? Hoje, quatro advogados da família aí da vítima, do seu João do Rosário, que também representam a filha dele, a Ianca, estão desde cedo aqui na Delegacia de Homicídios em busca de informações sobre esse inquérito. Eles estavam aguardando, então, o interrogatório do Felipe Gabriel para buscar essas informações. E eu vou saber aqui de um dos advogados, né, que representam a família da vítima e também a Ianca, o que vocês buscam de informações dentro dessas investigações, falando aqui com o advogado Emanuel Rodrigues? Bom, a partir da tarde de ontem, quando a gente foi procurado pela família para assumir o caso, como assistente de acusação, nós tomamos ciência do que foi dito, tanto pelo investigado, quanto pela vítima, e é muito importante que desde já se diga-se que é uma vítima. Aqui, nesse caso, nós temos diversas vítimas, mas duas principais. A Kênia e o senhor João, que foi morto gravemente, depois, como uma consequência de um relacionamento abusivo, que, diga-se de passagem, a abusividade desse relacionamento se dava tão único e somente em função das atitudes do Felipe Gabriel. Algum ponto nesse inquérito que o senhor acabou de ler que surpreendeu a defesa da família? A tentativa defensiva, independentemente do direito que tem de se defender, mas a tentativa dele de subverter os fatos e colocar uma ordem diferente do que realmente aconteceram. Em seu interrogatório, ele narra circunstâncias que cabalmente não aconteceram na forma como foi narrado. Então, a defesa tem consciência de que o que consta em muitos pontos do interrogatório é uma nítida tentativa, e a gente já vê isso nos dias atuais, em casos parecidos, onde o acusado tenta colocar a culpa na vítima para criar uma nuvem de fumaça acerca de uma consequência que foi gerada tão único e somente por ele. Então, é lamentável, mas a gente vai trabalhar para comprovar com testemunhas, com conversas, com demonstrações claras e provas nítidas de que esse relacionamento era abusivo tão único e somente pelas mãos do senhor Gabriel. A defesa de Felipe Gabriel sempre defendeu que ele respondesse em liberdade, né, esse inquérito. O senhor acha que isso é possível? É muito importante nesse momento, e aqui já deixo os parabéns à atuação tanto do doutor Reniel quanto dos demais integrantes da Polícia Civil do estado de Goiás, é muito importante nesse momento que se mantenha essa prisão, primeiro temporária, e pela gravidade do que foi narrado, do que é colocado dentro do inquérito, até mesmo pelas testemunhas, tem isso que a prisão dele é de fundamental importância para o bom andamento processual, mas principalmente pela gravidade em que se deu o fato em que o crime foi praticado. O senhor acha que tem informação se ele deve ser novamente ouvido ou não? Não, até agora não tenho essa informação, vou me dirigir agora até a Delegacia de Aparecida de Goiânia, a DEAN, para conversar com a doutora Sibeli, que é a delegada responsável pelo caso em Aparecidas de Goiânia, e vou tomar ciência do que consta quanto à violência doméstica. Obrigada, viu, pelas informações. Muito obrigado. Então é isso, as últimas atualizações desse caso, desse crime bárbaro, são essas. E o Felipe Gabriel continua na carceragem da Delegacia de Capturas, não há informação se ele será ou quando será transferido para o presídio. Eu volto com vocês. Qualquer outra nova informação é só nos acionar, você retorna. Por enquanto, muito obrigada pela sua participação.